O nosso maior momento de aproximação e confirmação de que tínhamos de viver pra sempre juntos. Eu posso dizer que sim... Ela tá chorando já. Mas aí você chega e fala, ah, então por que você não me pede em casamento logo? Espera só um pouquinho. Gente, eu faço... Eu esperei um monte de tempo. Essa aliança tá aqui na mala do carro, tem dois meses, tá? Na mala do carro. Fiz na mala do carro, dois meses. Eu queria que fosse no circo. Não vai ser no circo, tá? Mas eu quero falar que você é o amor da minha vida. E eu vou chorar. Você é a pessoa que eu quero viver todo de vida aqui pra frente, desde quando eu te conheci. E a melhor pessoa pra ser mãe do meu filho. Você quer casar comigo? Quero! Ai, que lindo, gente!